Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Tânia Marinho e trouxe hoje pra você um artesanato maravilhoso Nelo Havaiana reciclado com cós de calça jeans velha Então vem comigo aprender, olha os materiais aí Corte Empurre o restante com uma chave de fenda E apalhe todas as sobras para não machucar o pé Depois limpe a área toda e passe a cola Tec Bond Contado o cós, nós vamos usar duas partes da frente com 17 centímetros E duas partes da parte do pé traseiro, medindo 22 centímetros Esteja atenta à costura de fábrica, porque é isso que eu vou usar para a parte de trás Já medi, sei onde vou colocar Vou pregar com percevejo No meu canal você já encontra um chinelo feito desta forma Então vai lá, deixe o seu joinha, curta, compartilhe E claro né, inscreva-se no meu canal Vamos à costura Com nylon 45 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não corto a linha pra reiniciar do outro lado. Eu sigo na própria sola do chinelo. Então, se você se sentir segura, faça. É simples, só tem que forçar um pouquinho, mas dá certo. Tchau, tchau. Vou fazer a costura aqui e já retorno. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.